E aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza galera da companhia? Pessoal, gravando esse vídeo no meio da noite, olha o sistema aí, para falar para vocês sobre a realidade do aquaponista, do criador de tilapia em caixa d'água, né? Que é o que? Pessoal, está chovendo, não consigo filmar para vocês, o céu está dublado para caramba. E o que acontece? A preocupação nossa de todo aquaponista é com a temperatura da água, né? Eu moro no sul e aqui está fazendo até calor, se for ver, mas a água vai esfriando, gente, porque faz praticamente uma semana que está chovendo. Então, como não tem sol, naturalmente a água vai esfriar. Nesse momento, eu não vou conseguir filmar para vocês aqui, mas está com 11 graus, é bem fria essa água para os peixes. Então, eu venho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou desligar aqui a água do sistema das plantas, olha aí, estou desligando, para poder ganhar mais força na minha bomba d'água. Ela já estava no máximo, agora ela vai trabalhar oxigenando o máximo que puder e aí forçando a ter uma maré aqui dentro, né? Uma maré não, uma corrente de água para que os peixes nadem, né? Deixem eles ativos, porque como a água está fria, né? Já não vou jogar nem ração, aumenta a oxigenação e melhora a circulação da água. Então, gente, a dica é essa aí. Você que está querendo fazer um sistema aí de criação de tilápio e fecha d'água, saiba que vai ter muito trabalho, vai ter noite que você vai ter que fazer igual eu aqui, ó. Sair na chuva, na chuva, vocês estão vendo aí, né? Para ver como é que está o sistema, se está tudo ok. Não é fácil não, pessoal. É gostoso, mas não é fácil, beleza? Falou, pessoal.